E aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, pessoal. E vamos iniciando o vídeo da feira com essa imagem aqui linda, ó. A imagem do sol, ó. Que bacana, gente. Linda, linda imagem, viu? E aqui, gente, tá aí, ó. Pareiazinha de bezerro. Fica que bezerro holandês aí, ajeitado aí. E outra girolandezinha aí. Olha, meu patrãozinho aqui, a quanta aqui? A pareiazinha. Três conto. Três de duzentos. Três de duzentos. Olha aí, ó. Três mil e duzentos conto aqui a pedida, viu? Tem a bezerra do Nelorezinha aqui, ó. Bezerrada chegando aqui, gente, na feira aqui, ó. Só o ouro, viu? Olha. E vaqueira aqui na luta aqui, ó. Boiada diferenciada. Olha aqui, gente. Uma bezerrada diferenciada. A menina acabou de chegar com os bezerros aqui. E aqui, a partir de quanta pareia? É a mil, caramba. Ah, mil reais cada animal, é? Olha aí, gente. A mil reais cada animal por aqui. Olha. A pedida dele, viu? E ainda tem aquele churinho. É bezerrada boa de verdade. Olha. É uma bezerrada diferenciada da feira do capoeira. E olha. Que pareia de bezerro Nelorezinha, gente. Bom de verdade. Olha a quanta pareiazinha. Cinco mil reais aí, gente. Olha. É a pedida. Ainda tem um churinho ainda, viu? Cinco conto. E aqui, esses aqui, a partir de quanta aqui, Paterson? É deles ali. Não é a mesma média a mil reais ali, pessoal, que ele tinha falado pra mim. Viu? Bezerrada toda boa aí, ó. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. Dois mistérios de Nelore pintado. Viu? Aqui. E tem aqui dois Nelorezinha aqui, ó. Padrão, olha. Só a capa de revista, viu? Só o ouro. Olha aí, pessoal. A partir de seis e quinhentos aqui, viu? Aquela pedida. Certo? O gado bom aí, ó. O gado bom aí, velho, velho, velho. O vestido de Nelore pintado. Ué. E eu peço a vocês que deixem aquele joinha. E ajudem a gente aí a alonjar aí, viu? Olha que legal. É isso aí, meu doutor. Também outras plataformas aí. E aí, beleza? Tudo certo? Primeiro, graças a Deus. E aí, a gente tá aqui, ó. Que boiada diferenciada, viu? Dois boiões topados de bom, viu? Olha só a qualidade aí, ó. Bom, bom. Aqui, ó. Mestiço de Tabapuã, não é isso? É. Mas, patrão, é a quanto um gado desse aqui? Ô, senhor, eu peço 15.500 neles. 15.500? 15.500. Quantas arrobas? Eu queria ver uns 60 arrobas, mas acabou não ver, não. Não ver, não. Não ver, não. Agora é um animal diferenciado, né? É um animal diferenciado. Olha, gente, olha aqui a qualidade do gado. Olha, quem quer comprar, chega aqui. Oi. Na sua pedida. Hum. Sai a quanto a arroba? Nossa, mano, não pedindo do jeito que eu quero, é mais de 300 conto. Mas não vale, não, os 300. No caso, no caso do jeito que você tá pedindo, é mais a peça. É, mais a peça. Né? Se for pra arroba, não dá esse dinheiro, não. Não dá esse dinheiro, não, né? No caso, é mais a peça que a gente tá aí. Esse é o nosso carro? Não, só de foda, mas não é tanto, não. É meio ariscado. Meio ariscado, hein, poquinho. Olha, gente, a qualidade do gado. Oi. O rapaz quer 30 arroba nos dois. Olha, pessoal, olha aí, bezerrozinho aqui. Olha, acontecendo mal aqui. É 600 reais. Olha, 600 reais aqui, a pedida do rapaz aqui, ó. Viu? Olha esse de ouro, poxa. É pra queimar preço, é pra vender ligeiro, hein? É pra vender ligeiro. Olha aí, gente. 600 reais. 600 reais a pedida aí. É o preço de ovo. É. Eita, galera, olha a boiada chegando, turma boa. Bora, pessoal, vai sair uma boiada de gado. Diferenciada das iguais. Só o ouro. E braba. E o vaqueiro tá por ali, nós temos por aqui, vamos. Libera o gado vaqueiro. Olha, turma boa, olha. Eita, nossa senhora. Olha. Eita, turma boa. E olha aqui, pessoal, uma bezerrazinha. Quanto é essa bezerra? Essa bezerra, eu peço 750 nela. 750 eu conto aqui, gente, olha. E ainda tá aquele chorinho, ele falou que ainda tem um desconto. E aqui é a 1.100. A 1.100. A 1.100. A bezerra, a 500 bezerra, pra vender a 700. As bezerra. É tudo macho ali. É tudo macho. Tudo macho. A 700. A 700. Olha aqui, gente. Gado de 700, conta aqui, ó. Uma bezerrada de 700 real aí, ó. E olha aqui, gente, aqui, ó. Gado cabeceira. Diferenciado dos iguais. Gado todo numa padronização só. Não é bezerro, já é passando pra agarrota, já. O menino falou que é a partir de 2.000 reais. Olha só aí, ó. A qualidade desse gado aí, viu. É um gado aí, tem deles aí na média de seta roubazinha, de média aí. Ó. E talvez ainda tenha um chorinho, né. Copando o lote aí. Viu. Gado todo ajeitado aí, já. Uma garroteira já, ó. Só o ouro, viu, gente. É gado diferenciado. Ali tem até um boi no meio ali, ó. Um vermelho. Aqui, gente, ó. 2. Olha lá. E aí, pessoal? Tô com mais um gado. E aí, meu patrão, como é que você tá? Tudo bom? Eu tô primeiro, e você? Primeiro, graças a Deus. E aí, e aqui a partir de quanto é o seu gado ali? Esse bezerro aqui é 1.350. Tem essa vaquinha parida, é 2.500. 2.500. Aquela lá é 2.000. Olha lá da preta preta, pessoal, aqui, ó. Vocês contam. Três bezerros aqui, pessoal. A 700 reais ali, ó. A pedida dele, né, de 700 reais aqui. E ainda tem o chorinho, ainda tem o ajeitadozinho ainda. Eu vou mandar um abraço para Nezi, de Geruíno, meu amigo, véi. Ele e Zé Pelado. Doce Cabo Macho. Ó, pessoal, vou mostrar o gado aqui pra vocês. Mas eu não vou passar o preço dele. Vou adiantando aqui pra vocês, porque... O dono não tá, tá certo? Tem uma garrotazinha por aqui, ó. Viu? Tem um gadozinho ajeitado aqui. Será que é um garrote? Olha aí, ó. Mas provavelmente... Olha, um gado com muita ubre, viu? Um gado com muita ubre aí, ó. Olha, provavelmente o gado desse daqui, né, porque deve ser a partir de 1.600 conto, mais ou menos, por conta dessa daqui, viu? Desse jeitinho aí, gente, olha. Aqui é uma garrotazinha já, ó. Muita raça. Uma garrota boa, de verdade. Ó, gente, a alegria do Nordeste não é isso, ó. Tá negociando e a lama cobrindo aí, ó. Eita, rapaz. Essa é a feira do gado, de capoeira, esse Pernambuco, viu? Olha. Eita, que o banheiro deu brabo ali, gente. E o caba tem coragem ali, olha. Quando o caba tá ali, ó. Só quem tá nos caras de cavalo. Olha. A gente fica ligeiro, tem uma boa. E aqui, pessoal, não vai passar a metra já aqui pra gente, tá aqui. Tá certo? Não tão carregando aqui, enchei no caminhão de taba. Olha as tabas aqui, gente, o tamanho das tabas aqui. Até o Pereira hoje ele tá trabalhando. Bora, Pereira, trabalhe. É moleza não. Ô, Pereira, aí a quantas tabas aqui, Pereira? As tabas, nove reais. Ah, nove reais, pessoal. Acima de vinte tabas, eu faço oito e cinquenta. Oito e cinquenta é que o metro aqui da cancela? O metro da cancela, cento e vinte. Cento e vinte, pessoal, aqui. Mas tem um descontozinho, fica cento e dez. Fica cento e dez. Deixa o contato lá, Pereira. Mesmo precinho ainda, com as madeirazinhas assim, ó. Toda com dez centímetros. E treze. Treze centímetros, assim, ó. Acabamentozinho melhorzinho que a gente tá me dando agora aqui. Ajeita aí, bota. Coloca aqui, vai embora pra ajeitar um gado em casa. Viu? Métro e meio, cento e oitenta, nós faz cento e setenta. E qualquer medidazinha que você pedir, a gente faz. Sendo mais... O padrão da gente é um e sessenta. Vocês viram a caroela com um e trinta, que nem essa daqui, ó. Um metro e trinta, gente. Vai mostrar aqui. Que a correria é grande. Só que é um e trinta, né, nós. Quando tiver um e trinta, a gente faz. Qualquer medidazinha, a gente faz. Um e trinta de altura. É. Pereira, deixa lá o contato da pata, mano. Aí, o contato ser ligue tanto pra um dd8.1, Não ligue tanto pra Adnilson. Oitenta, nove, treze, dezessete, vinte. O contato, você liga. Noventa e um, trinta e nove, trinta e dois, quarenta e três. Falo pro Marcelo. E pro também de sua porteira aí, que a gente tá pra atender você aqui. E eu, Pereira... Vou dar uma ligadinha, porque... Pra fazer a encomenda, né? Você tá vendo aqui muita porteira, muita gente pedindo. Muita gente tá vindo aqui e dá viagem perdida. É. Aí, feira é... Aí, feira é... Na terça-feira, nós estamos em Caruaru. Quinta-feira, Cachoeirinha. E na sexta, Capoeira. Aquela abraça, Pereira. Vou liberar o homem, porque a correria tá grande. Desculpa aí, eu atender logo a correria, mas a correria tá grande. Engraçado, mas ainda bom. Liga aí, pra gente, você não vindo da viagem perdida aí. É. Tanto porteira, como tal, ó. E, pessoal, faça sua encomenda, porque fica mais fácil. Eu vou liberar a Pereira ali. Faça sua encomenda, pessoal. Que fica mais fácil, pra vocês não perder a viagem, tá certo? Tem muita aí, ó. Mas aqui é tudo de encomenda aqui, ó. Tá vendo?